E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na Lagoa do Abaeté, olha que lugar lindo galera. Olha a lagoa, é a lagoa situada na área de proteção ambiental, parque metropolitano, Lagoa de Dunas do Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador, na Bahia, e ele é situado a mais de 10 quilômetros do centro da capital estadual. E fica também a 10 quilômetros ao norte de Salvador e 3 quilômetros ao sul de Lauro de Freitas. É galera, olha aí, é a conhecer o parque aí, tem restaurante, lugar lindo, você pode estacionar o carro e vir curtir. É o lago ali, você pode nadar um pouquinho, tem aquele cordão branco ali, você não pode ultrapassar daquele cordão, que aí é perigoso, o fundo ali, que já morreu gente afogada, então tem que nadar até o cordão, atrás do cordão. E eu não consigo voar para cima do lago, não consigo voar mais para frente, está bloqueando por causa do aeroporto mais próximo, lá na frente, aí, mas dá para ver ele aqui, né? E tem viatura de polícia lá embaixo, aí está tranquilo, tem criança aí brincando. Então, eu aproveitei e vim para filmar um pouquinho para vocês, para quem não conhece, vale a pena conhecer a lagoa do Abaeté. E essa lagoa, que foi criada em 3 de setembro de 1993, dia 3 de setembro de 1993, com uma área de 12 mil metros quadrados, 12 mil metros, é grande, e além das dunas e da lagoa, possui um centro urbanizado, onde as lavadeiras têm a seite de sua associação. É, aí, ó, esse restaurante, vocês comerem lá, ó, tem a viatura logo no lado, ó, policiamento, fazendo segurança, e tem mais duas viaturas lá perto da lagoa, que eu vi, debaixo das árvores. Aí está tranquilo, galera, pode vir, final de semana, com família. Aí, vou dar um pulinho lá na, para vocês verem rapidinho o mar, vamos lá. Dura e Itapuã, ó, Itapuã, tá vendo? Lembro que já teve encontro de motos aqui, nessa área, então vamos lhe mostrar agora a praia. Então, galera, essa aí, ó, a praia, ó, esse aí é o farol de Itapuã. Olha que mais lindo, ó, todas as Itapuãs, ó. E a parte pra lá, já é Estela Maris. E aí, ó, é bonito, ó, o galinho. Então, eu vou voltando aqui, para a lagoa do Abaité. Olha, galera, agora eu tô usando, vou mostrar o aplicativo a você, porque eu não tô, porque eu não tô conseguindo voar por cima do lago. Não tô conseguindo passar, tá lá, bloqueando, ó. Olha só, a parte azul, ó, tá vendo? Ali, ó, o drone não passa, ela bloqueia, tá vendo? Aí, ó, destino de voo é uma zona de advertência aprimorada, alguma coisa assim. Ah, é porque tem aeroporto próximo, por isso que ela não passa, ó, é a área proibida, tá vendo? É, rapaz, aí só dá pra voar até aí mesmo, mas seguir não tem como, não. É, pessoal, mas dá pra ver daqui, ó, a lagoa, ó, que é o aeroporto, ó, aqui, ó, ó, o aeroporto. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo aqui, Laura de Freitas, Estela Maris, Itapuã, ah, o aeroporto é logo aqui, ó, no meio, ó, na parte vermelha, ó, aeroporto, tá vendo? Se eu for pra Estela Maris, o drone não liga, a parte azul é proibido, ela não vai, tá vendo? Por isso que eu não consigo voar mais pra frente. Mas deu pra ver a lagoa, né, lugar bonito. Então é isso aí, pessoal, eu vou baixar o drone e voar com o celular mesmo. Aí, pessoal, agora eu tô filmando o celular, ó, tem duas viaturas. Fazendo um policiamento, ó, a pipa aí, ó, já pensou se o drone estivesse aí, acertar a pipa de novo e cair. Meu Deus. Aí tem segurança. O pessoal lá no lago. Então, pessoal, ó, não pode ir pro fundo, que é o perigo, já teve afogamento, entendeu? Ó, o pessoal aí, ó, brincando, o cavalo. E o cachorro seguindo o cavalo. É, ó, tá vendo? Essa bola é branca, só pode ir tomar banho aí, ó. Atrás dessa bola, é por dentro. Não pode ultrapassar, que é perigoso, é fundo. Pode ter correnteza, que é perigoso. Vamos ver o que tá escrito aqui. Deixa eu ver aqui. Evite a travessia, risco de afogamento. É, porque já morreu gente aí afogada. Delimitada pelas boias. Durante o banho. É. Tô vendo aí, eu tô vendo aí, ah, lugar calmo, tranquilo, pra relaxar, pra namorar. Ó, o sol lindo, ó. E aí, pessoal, gostou? Essa aí é, é a área pra, o parquinho. As crianças brincando. Legal, né? Pode estacionar o carro aqui. Já teve encontro de motos aqui nessa área. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se gostou, deixa um joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. Beleza? Abraço. Tá. Cara. É. 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 É.